A gente está com uma expectativa muito grande de iniciar bem uma competição. A equipe está pronta para esse desafio, esse primeiro desafio. A gente espera ir se formando uma equipe campeã durante a competição. Em 2011, acho que era um novo ciclo, um novo trabalho. Os jogadores que praticamente quase não atuaram pela seleção, hoje é diferente, particularmente eu tenho 30 anos, estou mais experiente. Outros jogadores que são jovens ainda, mas com bastante rodagem, com Copa do Mundo nas costas, então a gente já amadureceu bastante de lá para cá. E de 10 vitórias seguidas, você esqueceu de falar isso, porque a gente fez 10 vitórias seguidas contra adversários fortes. Então a gente está bastante confiante nesse primeiro jogo. Vamos enfrentar um adversário complicado. Eu já atuei com dois jogadores lá, o Paolo e o Carrilho, são grandes jogadores. Então tem que ter total atenção com eles. Não, acho que todos os jogadores que vêm defender a seleção brasileira sabem da pressão que é. Ela existe, em nenhum momento nós jogadores vamos fugir dela. Estamos acostumados nos nossos clubes, no nosso futebol e os jogadores da Europa sempre a disputar títulos lá fora. Então a gente já está bastante acostumado a lidar com esse tipo de pressão. Então a gente já está acostumado a lidar com esse tipo de pressão.